Olá, todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao Universo de Papel. Eu sou a Kate. Eu sou a Kevlin. E essa é a Condessa, nossa bebê. Essa fofinha. Gente, a resenha de hoje é sobre As Virgens Suicidas. Esse livro que marcou. Mexe com o nosso coração e eu acho que vai mexer pra sempre. Eternamente com o nosso coração. Gente, é muito difícil pra gente tá falando esse livro. Pra mim tá sendo um desafio. A resenha escrita dele, que tá no blog, também pode correr lá. Foi muito difícil pra eu fazer, porque parece que nada que falhe vai chegar à altura do livro. Nada, nada. E o autor trabalhou tão bem com as emoções, assim, que a gente fica sem ter realmente como expressar. Não dá pra expressar muito bem o que a gente sente ao longo dessa leitura. O que a gente vai sentindo, a proximidade que a gente vai sentindo. Uma coisa bem curiosa dele é que a gente vê, às vezes, assim, as Virgens Suicidas. E a gente pode pensar que é um suspense, alguma coisa. Até por essa capa super emblemática, né? Que a gente fica, nossa, meu Deus. É o típico que atrai pela capa, né? Justamente. Ele não é um suspense, acho que ele tá mais pra um drama, né? Acho que ele se enquadra no drama. A questão das mortes, pelo nome já diz, e a sinopse já... A primeira frase da sinopse já deixa muito esclarecido que as cinco meninas vão se suicidar. Então, a gente tá falando aqui abertamente, não é um furo, spoiler, nem nada. A gente já lê consciente. O que acontece é que a gente fica esperando pra saber como elas vão morrer. O livro, ele conta a história dos Lisbon com cinco garotas, são as cinco irmãs Lisbon, que eles moram no subúrbio dos Estados Unidos na década de 80. As meninas têm entre 13 e 17 anos, é bem descadinha, 13, 14, 15, até os 17 anos. E elas são bem unidas. E todo o livro é contado pela visão dos vizinhos. Não fica claro quantos são e quem são eles, assim, os nomes... E nem quantos anos se passaram, né? Desde que tudo aconteceu. Até quando eles contam a história, a gente não sabe. Só dá a entender que se passaram vários anos, desde que tudo isso aconteceu e que eles... Estão bem mais velhos e tal. E que essa história marcou eles pra sempre, mas não fala quanto tempo se passou, não fala que idade eles têm hoje, não fala mais nada, assim, sobre eles. Eles resolvem contar a história pra esclarecer muita coisa errada que foi divulgada na época que as meninas morreram e tudo que saiu na mídia, muita informação errada. E como eles viram de perto, eles resolveram escrever pra contar exatamente isso. Imagina hoje se isso realmente acontecesse, se acontecesse uma coisa dessa, essa família inteira se suicidar, o tanto de notícia sensacionalista que aconteceria. E a gente sabe bem que nem tudo seria verdade. Muitas versões controversas. Então esses meninos que já observavam elas, assim, muito antes de tudo acontecer, resolvem contar a história de acordo com o que eles viram, né? Como era a vida deles. Até porque eles eram apaixonados. Fica o livro, assim, muito, muito claro que era um amor que eles tinham, todos eles tinham pelas meninas e que nunca foi correspondido, né? Eles admiravam da janela e passaram anos e anos e eles não superaram esse amor que eles sentiam por elas. O que a gente vai percebendo ao longo do livro, do que os meninos estão contando, é que o problema maior dessas meninas é que os pais delas são extremamente controladores, principalmente a mãe, né? A mãe delas é muito controladora e não deixa as meninas fazerem nada, não deixa em lugar nenhum ter amizade com os garotos. As roupas que elas usam são enormes, rogadas. É, na década de 80, aquela efervescência, né? Que a gente imagina tudo aquilo que acontece, que acontecia na juventude, essas meninas, elas eram privadas de tudo isso. E o pai delas, a gente até, assim, de certa forma, a gente até simpatiza com ele, que vê que ele é bonzinho e tal, mas ele não faz nada. Não faz nada, deixa a mãe fazer o que quer e as meninas só faltam usar o gemas e o pai não se impõe de forma alguma. É, e não é que a mãe é cruel, não, é que o jeito da mãe é extremamente controlador. As meninas, elas, como andam sempre muito juntas, tem gente que não conseguia diferenciar quem era aquela, tipo, eram as irmãs, como um corpo só, sabe? É, sabiam que eram cinco, mas não sabia quem era quem, os nomes e tal. Mas quando vai contando a história, a gente vê que as personalidades são muito diferentes. Elas são extremamente diferentes uma da outra. O autor trabalhou muito bem isso, assim, conseguiu mostrar aquela menina que era um pouco mais saidinha e a outra que era mais nerd, que gostava mais de estudar dos livros e tal. E ele trabalhou muito bem. Até, engraçado que até os suicídios parece que tem um pouco a ver com a personalidade de cada uma. Cada suicídio tem a ver com o que cada menina era, como cada uma era. Uma outra coisa que o autor usou e abusou muito bem foi dos detalhes. É muito engraçado, assim, é muito bom ver porque ele relata a casa... A gente se sente no contexto da história. É, eles falam do cheiro da casa, as roupas que tem um furinho na manga. Então, é muito detalhe, muito detalhe mesmo. E tem uma narrativa jovem, assim, como se fossem os meninos mesmo, pela visão dos meninos adolescentes. O final do livro, a gente fica um pouco assim, né? Porque mostra depois de que tudo aconteceu. Aí, tipo, ele volta meio que pro agora, né? Assim, a história começa ele contando, né? Como nós já explicamos, que tudo isso aconteceu ano passado. Aí mostra ele falando agora, tipo, o porquê que ele resolveu começar a explicar pra gente isso tudo e tal. E aí é uma coisa, assim, melancólica, né? Eu acho que o livro, o forte dele é a melancolia. A gente fica com aquilo, porque a gente conhece as meninas, conhece os meninos, conhece a tristeza que foi envolvendo e a situação do passar do tempo. Estranha! E como ninguém fez nada pra tentar salvá-las, assim, viu gente? Porque elas estavam indo de mal a pior e ninguém teve uma atitude, assim. É, dá vontade de chorar, porque pensa... A gente vai tipo, gente, parece que quando vai chegando na última menina, parece que o povo já tá esperando, sabe? É, já enxergam ela como se fosse uma suicida. É, enxergam ela como se você já estivesse morta, como se o menino já tivesse morrido. Então, tipo, até os pais me acham, meu Deus! Ninguém não fez nada! Ninguém não fez nada, como isso? Só que é muito... a gente compreende muito bem, sabe? Compreende todo o contexto, compreende o pensamento das pessoas ao redor. A gente só não consegue compreender... Como ninguém fez nada. Como ninguém fez nada e como essas meninas resolveram tomar essa decisão, assim. É muito... Todas tão jovens. Todas crianças, né? O livro não tem suspense. Também não tem terror, não tem comédia. Não tem ação. Não tem essas coisas, assim. Mas ele é incrível, viu? Perfeito, gente. Não tem nada que melhora nele. Não tem. Eu não mudaria nenhuma vírgula. Foi um livro que, com certeza, marcou a minha história de vida literária. Com certeza marcou e virou um dos meus favoritos. Tá entre os melhores do ano já. Com certeza. Agora que a gente tá no meio do ano e já é um dos melhores da minha vida. Realmente. Vale... Gente, vale a pena. Leiam. Leiam. Que aí você vai entender. Não adianta só a gente falar. Você precisa ler pra entender o que a gente tá falando. Depois de tantos elogios e da nossa paixão pelo livro, nada mais justo do que da nossa primeira... Nota 5. 5 estrelas. Gente. 5 estrelas. Ele merece. Ele é perfeito do jeito que é. Gente, é isso. Se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito. Poxa, ainda não é inscrito. Curta o nosso vídeo. Não esquece de dar o seu like pra ajudar na divulgação. Temos todas as nossas redes sociais. Esperamos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Esperamos, sinceramente, que vocês tenham gostado da resenha de hoje das Virgens Suicidas. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Porque vocês sabem que a gente sempre se encontra no universo de papel. Tchau.